Logo que cheguei aqui A voz disse assim Acontecerá milagres Deus fará o impossível Pode abrir os olhos agora E verás pela fé Deus agiu Quem aqui chegou o inferno A sua bênção de cura vai receber Aleluia! Glória a Deus! Queridos amados do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe a sua vida, a sua família Que o Senhor lhe cubra de bênçãos e de saúde Abençoe a sua vida espiritual Sua vida matrimonial, sua vida familiar A sua vida financeira Que as ricas bênçãos dos céus Sejam derramadas sobre a sua vida E toda a sua família Amém, queridos! Meu pedido em nome de Jesus é que você se inscreva aqui no canal E compartilhe esta mensagem e esta oração com pelo menos 10 pessoas Coloque nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do Instagram Compartilhe, tá bom? Deus abençoe a sua vida Nós vamos agora trazer uma mensagem para a sua vida Falar sobre os pensamentos de Deus Vamos falar um pouco sobre casais Porque essa mensagem, com certeza Vai ajudar os casais Qual é o desejo de Deus Para a sua vida de casado? Para a sua família? É que vocês vivam em paz A palavra de Deus diz que o casal Não deve deixar-se pôr a ira sobre o sol Ou seja Não deixe a noite chegar Com a ira ainda no seu coração O que é que Deus está querendo dizer? Não durmam separados Não briguem Não se neguem um ao outro É essa a palavra A Bíblia fala do sentido figurado E Deus expressa a sua palavra Para todos os casais Para abençoá-los de uma maneira tremenda e poderosa Ter uma pessoa na sua vida É uma coisa muito especial Deus criou o casamento para ser uma coisa boa Um relacionamento íntimo de amor De autoajuda e de ajudar o outro Os dois se tornam um só Quando são um casal unido Porque amados queridos do Senhor Nem sempre a vida é fácil Todo relacionamento enfrenta dificuldades Mas com a ajuda de Jesus Cristo Todos nós podemos ultrapassar os problemas Com amor, perdão, compreensão, oração E os dois vão aprendendo juntos A se suportarem e a viverem juntos No livro do Gênesis No capítulo 1, versículos 26, 27 e 28 A palavra de Deus diz assim Então disse Deus Ele lhes disse Sejam férteis, multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre todos os animais que se movem pela terra Aleluia Provérbios 18, 22 diz Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Receber uma bênção de Deus Amados queridos de Deus Tudo que o inimigo quer É que você esteja brigado com a sua esposa E você, esposo, brigado com o seu marido Quando o inimigo faz a inimizade Entre o homem e a mulher Ele se separa e deixa ele sozinho O homem só, a mulher só Em plena solidão E o coração de Deus triste Porque não foi para isso que Deus nos criou Veja que o primeiro casal Deus criou o homem Depois a mulher os colocou aonde? Num jardim O jardim do Éden Super abençoado E Deus deu ao homem O direito de dominar sobre todas as coisas E a mulher, ele disse Ela será a sua adjuntora A sua ajudadora A sua auxiliadora Aquela que vai estar participando de sua vida Para lhe ajudar em todos os momentos Então o inimigo, ele procura colocar coisas Porque o campo de batalha dele é na mente Ele não pode entrar na nossa mente Diretamente como Deus o faz Através dos seus atributos Da onisciência, da onipresença e da onipotência Mas ele cria situações em volta de nós Sabendo que o nosso pensamento Será um pensamento de revolta De tristeza Exatamente para nos afetar Mas o que é que eu posso fazer? Para não ceder a essas tentações E viver o melhor de Deus Para a minha vida Para a minha esposa Para meus filhos Eu preciso entender Que quando Deus diz Que nós devemos suportar um ao outro Deus está dizendo assim Tolere Perdoe E acima de tudo A mulher sábia Edifica a sua casa E a tola A destrói com as próprias mãos O casamento depende muito mais Da mulher do que do homem Pois é a mulher O esteio A coluna da família Ela que sustenta a família E é ela que sofre As principais consequências De uma separação De uma briga entre ela E o seu amor Entre ela e os filhos A mulher é uma espécie De para-choque Tudo bate primeiro nela Por isso que ela tem que estar Consciente disso Esse ser tão maravilhoso Que é a mulher Que Deus criou Com aparência Às vezes tão frágil E deu a ela Uma sensibilidade tão grande Capaz de As lágrimas Em qualquer situação Você já prestou atenção Na dedicação das mulheres Como elas se dedicam A seus filhos A sua esposa A sua família Elas são mais dedicadas São mais sensíveis Sofrem mais Então quando um casal Está abrigado Quem mais sofre É a mulher Porque o sonho De manter uma família unida É mais da mulher Do que do homem E a palavra de Deus Vai dizer que esta mulher É a auxiliadora É a disjuntora E o homem A deve receber Assim como a disjuntora É a auxiliadora Olha se você Passou a noite Assim meio brigado Com quem você ama Chegou a hora De você dizer Essa mensagem Está falando comigo E eu vou agora mesmo Pedir perdão E vou Voltar a ser O que éramos antes Viver o nosso amor Como foi no princípio No encanto da conquista Na paixão avassaladora Que encheu nossos corações De desejo De estarmos juntos E agora Porque estamos pensando Em nos deixar É claro Que é uma ação Do inimigo Tentando destruir Aquilo que Deus construiu No coração de vocês Agora chegou a hora De um renunciar E o outro também Para que cheguem A um denominador comum E possam caminhar juntos Com a certeza De que o Senhor Os abençoará E confirmará O chamado dele Para uma vida A dois Feliz Tomando conta da família Deus não quer você Sozinho triste Na solidão Sofrendo Não Não é esse O propósito de Deus A palavra de Deus Vai dizer Que Deus viu Que não era bom Para o homem Estar só Gênesis 2 18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom Que o homem Esteja só Farei para ele Alguém que o auxilie E lhe corresponda Então Essa pessoa Que está na sua vida Foi apresentada Por Deus Foi Deus Que a trouxe E está aqui Para te fazer feliz Para completar Para os seus sonhos Para sonhar com você Ah Deus Que o Senhor Possa tocar Nos corações Dos casais Para fazê-los Perdoar Deus E que as noites De solidão Cheguem ao fim Alguém tem que ceder O orgulho Não leva a nada A lugar nenhum Alguém tem que chegar E dizer Vamos acabar com isso Eu te amo Eu preciso de você Está na hora De botar um ponto final Nas palavras ásperas Nas discussões Que não levam Absolutamente a nada E falar do amor De Deus Vamos orar agora Pelo seu casamento Pela sua vida Pela sua família Santo Pai Eterno e poderoso Deus Pai querido Deus amado Tu és o Deus Da família Deus Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Que transforma A Deus Transforma os corações Deus Dá as famílias O entendimento Da tua palavra Do desejo Do teu coração Para fazê-los Todos felizes Deus Porque Pai Nós sabemos Que a nossa felicidade Depende do Senhor Pai Eu te peço Em nome de Jesus Que chegue agora Curando Curando as feridas Da alma Retirando a raiz De amargura Resolvendo Deus Os problemas Que tem afligido Teus filhos E filhas Porque tu és Deus Santo Deus poderoso Deus grande E nós estamos Pedindo em nome De Jesus Cristo Que os teus filhos Sejam abençoados Cheios do teu amor Do teu carinho Que possam viver Na plenitude Do teu amor Visita Pai querido Cada coração Nesta manhã Enche os casais De amor De um pelo outro Que possam se olhar E ver um no outro A imagem E a semelhança De Deus Para que sejam Cheios do teu amor O Senhor olhou E viu Que não era bom O homem estar só Então Deus Une os casais E joga por terra Senhor Todo o levante Todo o trabalho Feito no campo Negro das magias Pai Que caia por terra Para que um Olhe para o outro E diga Juntos Com Deus Somos maioria E somos mais fortes Abre as portas Deus Abençoa os casais Com as ricas Bênçãos dos céus É o que nós Te pedimos Meu Pai Abençoa nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Mantenha a tua obra Atende as petições Daqueles que tem Fotos e propósitos Com a casa do Pai E abre as portas Para todos Que desejam Ajudar a tua obra É assim Meu Paizinho querido Meu Deus amado Que eu peço E agradeço Deus No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém Meu Jesus Glórias Ao teu santo E maravilhoso nome Amém queridos A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do lar Fica na paz Compartilhe Inscreva-se aqui No canal Por favor Ajude o canal a crescer Compartilhe com as pessoas Que você ama Mande as mensagens Todos os dias Compartilhando com quem você ama Um beijo no coração Das nossas ovelhinhas Sou feliz Porque tenho vocês Em nossas vidas Deus abençoe Até daqui a pouco Se Deus quiser Amém É tempo de amar Espirito Santo É tempo de amar